TUNAMI Vou explicar-te-vos, vou explicar-te-vos, vou começar do médio, 10 minutos, mas o seguinte, a cada morte eu tenho que ter matado 10 bot, se eu não conseguir matar 10 bot e morrer, o tanto que eu conseguir matar, eu subtraio o tanto que eu não conseguir matar e somo com os próximos 10 mortes, entendeu? Eu vou ir fazendo, vocês vão entender, 1, eu preciso de 10, 2, 3, aí beleza, 3, falta 7, então na próxima eu tenho que matar 17, porque eu tenho sempre que ficar com 10% de morte para o total de kill, 10%, sei lá, 2, vou matar 17 sem morrer, 3, Ai carai, 4, vou camperar mesmo, foda-se, 5, porque vai ficar mais difícil, vai ficar mais difícil, porra essa passando na minha rua aqui mano, 6, 7, 8, ai ai ai, 9, 10, 11, 12, 17, Só recarregar e desnapa, cor de cocô, peraí tio, eita cuzão, eita cuzão, eita cuzão, nossa não tá pegando, a mira fica vermelhinha mas não pega, 13, quanto tá fácil tá de boa, quanto tá fácil tá de boa, 14, 15, 16, 17, 18, foi piercing, 19, foi piercing, acho que não foi, aí volta para os 10, volta para os 10, que eu tenho que matar, eu matei 17, 2, 3, agora 7, tenho que matar, 17 de novo, para ficar com KD, sempre, por exemplo, 20 barra 2, Na verdade agora eu preciso matar só 7, mas 17 porque eu morri, eu tô 1 na frente, 1 aqui, 1 na frente, 2, puta velho, vou morrer aqui cuzão, puta velho, vou morrer, Kill de granada não conta, 3, kill de pistola conta, mas eu vou dar ênfase na snap, 4, porque eu preciso treinar, por isso que eu tô fazendo isso, e eu quero movimentar o canal também, 5, Caramba, é muito especial, não é um dia que eu não penso em voltar, 6, 7, não vai contar aqui o de granada, 8, 9, sempre KD, 10, 11, 11, 11, beleza, 11, 33 barra 3, tá fechado, tá zerado agora, agora tá zerado, na verdade eu tô com 3 de soma, né, Nossa, eu tenho 3 de lucro, ô buceo, preciso matar 7, 2, preciso matar 7 que aí eu já posso morrer de novo de boa, ai carai, 3, 4, 5, Concentration, 6, deu 2, 0, deu 2, 0, atrás, 6, 39 barra 4, tô devendo 1, tem que matar 11, Matar 11, sempre ficar 10 kills na frente, 1, nossa, deu uma travadinha aqui, ai carai, ai carai, 2, Eita porra, 3, 3, 3, cara aqui em cima, doido, ai, 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 puta mano, agora fudeu, tô devendo 8, tem que matar 18, eu tô devendo 8, tô devendo 8, Tô devendo 17 agora, tá 17, tá 17, 16, nossa tirei a mira, cuzão, 15, ai, 14, cagada, Puta tio, 14, tá muito fácil, nos próximos eu, eu aumento a dificuldade inicial, tá ligado, 13, 12, beleza, 12, agora eu tô devendo, puta, tô devendo 22, Ai, agora tá ficando bom, ai, cuzão, sai fora com essa espada aí, 21, 20, 19, 18, 18, 18, 18, vou ficar de chica meu perfeito, foda-se, Ai, 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 17, 16, 15, cai, caralho, tô devendo 25, não, tô devendo 15, 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 14, agora, Ai, tá me varando, que dia, ele tá de uau, 13, ai, mano, nossa, tá ficando difícil, cara, agora eu tô devendo 23, 23, 23, 23, 23, 22, Vou lá pro meu lugar, eu tenho que pelo menos igualar o freg até acabar, 22, 21, Nossa, só por Deus, irmão, 20, só por Deus, olha isso, não pega, não pega, não tá pegando, galho, 19, Holy shit, 18, 17, 16, 15, 14, 13, de pizza, salvar de HS, hein, detalhe, Os caras ficam parados, né, por isso que eu tô acertando, 13, agora, agora eu tô devendo 23 de novo, 23 de novo, 23 de novo, vai dar 90 barra 9, beleza, piercing shot, nossa, eu preciso pegar o tempo, o tempo de novo do QS, mano, tá dando muito desculpa, Ah, já perdi as contas, cuzão, deixa eu ver aqui, 73 barra 9, ai, véi, 73, agora falta 27, 27, 27 em 2 minutos, não dá, cuzão, Não posso morrer, não posso morrer mais, eu vou ter que passar 100 de freg, preciso fazer 100 de freg sem morrer, 27, 27, 27, 27, vou serrar uma bala agora, Vou botar assim que é melhor, Ah, que dia, que dia, olha essa granada do bot, cuzão, melhor que as minhas, 2, 3, 27, 27, 24 agora, 4, 5, não, 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 30 de freg, mano, 32 de freg, eu acho, 39, sei lá, ai, 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 não, 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 Minuto e 18 Nossa, vou ficar devendo Vou ficar devendo Vou passar de sério e devendo 29 28 Tô com 13 de life já 28 28 É Já danou-se Danou-se Agora eu vou jogar de pistol O finalzinho só pra Primeira tentativa foi Feio O objetivo é chegar 100 barra 100 Ou então terminar positivo Sem dever nada O objetivo Vou começar sempre do 7 Sempre do 6 Já não tá valendo mais Já perdi Já aceitei que eu perdi 33 e 13 Eu tinha que fazer mais 50 cartas Só em bot Essa historinha é doida O game Patrocina o game Galera Manda ticket pra um game Voltar com meus patrões Mas eu não faço isso não Ou faço Sei lá Se eu sou muito doido Se eu sou bichão Berg Último kill Último kill Último kill PESiz-se PESiz-se P Marx